Eu adoro o jeito como Matei Wisniec fala do teatro dele, que ele diz, não, absurda é a vida, o meu teatro é realista. A editora E. Realizações lança no Brasil a obra de Matei Wisniec, um dos mais importantes dramaturgos contemporâneos. Busniec constrói fabulas em que a política foge do discurso dogmático para encontrar a comédia e o absurdo. Imagine uma sala de 600 pessoas ou de 1.000 pessoas e todos, todos os espectadores, começam a rir ao mesmo tempo de algo que deve ser denunciado. Isso tem sempre um efeito. Censurado pelo regime de Nicolai Tchausescu, ditador da Romênia por cerca de 20 anos, Wisniec recebeu asilo político na França. Crítico de todos os autoritarismos, Wisniec aponta também as contradições das democracias ocidentais. Manger mais, acheter mais, jeter mais, remplir les poubelles, polluer, transformar o océano em poubelle. C'est como se tivéssemos numa voiture, se dirigirmos para um muro e, brusquement, o pai disse, écoute, meu filho, prende a clé da voiture, prende o volante, porque agora é o turno de dirigir a voiture. Mas o acelerador é bloqueado, os francos são bloqueados e a voiture fonce a 200 km por hora para o muro. Os textos de Wisniec apresentam uma qualidade literária rara. São tão agradáveis que quase prescindem de encenação. Eu acho que o texto dele tem uma contemporaneidade rara, cada vez mais rara, no sentido de que reflete o que está acontecendo no mundo hoje. Então, isso é o que é mais importante para quem faz teatro, é tentar refletir, fazer um espelho do homem hoje no mundo. Não deixe-se convaincados pelo que diz que ele é a única forma de economia, a única forma de pensar, a única forma de ideologia. Wisniec tem uma forte ligação com a tradição literária e a teatral e admite seu fascínio pelo dadaísmo, pelo surrealismo, pelo realismo mágico latino-americano e pela literatura fantástica. Mas sua síntese é absolutamente original. Para resistir contra o que eu chamo de lavagem do cérebro, feito pela ideologia, pela religião, pela sociedade da consumação, pelos slogans da consumação, por outras e outras formas de pressão, a insonção é necessário e é um bom cadeado oferecido à humanidade.